Fala galerinha do canal Animais, Tranças e Tralhes Pessoal, hoje eu vou estar explicando para vocês como é que faz uma técnica para fazer charrua Que eu desenvolvi essa técnica aqui, não tem como dar errado pessoal Todo mundo que está tentando aí, reclama para mim Cezinha, mas não dou conta de fazer as charruinhas para fazer as cabeçadas Vou estar explicando direitinho aqui, passo a passo, como é que você vai fazer Como é que você vai fazer a charrua, aprender a fazer charrua Não tem como dar errado Desenvolvi essa técnica aqui, não tem como dar errado Presta bastante atenção nessa folha aqui Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta Isso aqui que eu pus, primeira passada, segunda passada, terceira passada, quarta passada, quinta passada, sexta passada Mas eu vou estar explicando a hora que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora uma das charruas mais difíceis de fazer, mais enjoadinhas de fazer Desenvolvi aí porque o pessoal estava pedindo demais para fazer as cabeçadinhas Porque ensina as cabeçadinhas, mas o pessoal não aprende as charruas Agora eu estou desenvolvendo aí O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a oriental Ó, ela começa aqui, ó, estou segurando a pontinha Vamos começar, ó, uma volta Segunda volta, já vai voltar fazendo um xizinho Um xizinho, outro xizinho atrás E a hora que você for fazer o xizinho aqui, ó, vai ficar dessa forma Um xizinho, ó, dois xizinhos na frente E um xizinho atrás Só que aí você não vai voltar aqui por baixo Pra voltar aqui Você vai fazer isso aqui, ó Você vai estar voltando ela aqui, ó Passando aqui, ó Ó, chegou aqui atrás, ó Você vai passar por cima dela, ó Por cima dela Passou por cima dessas duas aqui Não conta com a primeira passada, hein Essa daqui é só, ó Passou aqui de novo Segurou Vai voltar da mesma forma Ó Tudo aqui por enquanto Só passando por cima, pessoal Ó E voltou aqui Agora nós vamos começar a contar as passadas Primeira passada lá, ó Baixo uma Cima cinco Baixo uma Então vamos contar Ó Por baixo de uma Por baixo Não tem como não fazer, hein, pessoal Por baixo de uma Por cima Cinco, ó O papelzinho Por cima cinco, ó Uma, duas Três, quatro, cinco Vai passar por cima delas Dá cinco Olha lá E baixo uma Ó Passou por baixo de uma Firmou ela no cantinho Pra ela não desfazer Já dá uma puxadinha aqui na outra Ó Segurou aqui Essa daqui É a primeira passada ainda, pessoal É a primeira passada O que nós vamos fazer, ó É a primeira Baixo um Por cima de cinco Ó Por cima de cinco, ó Passou Duas Três, quatro, cinco Por cima de cinco E por baixo de uma Pode acompanhar no papelzinho Que tá a mesma coisa Ainda estamos na primeira passada Passou a primeira, pessoal Ó Nós vamos pra Segunda passada Olha lá Segunda passada Baixo dois Cima seis Baixo dois Então vamos aqui agora na prática Ó Baixo dois Ó Baixo dois O pessoal vinha reclamando muito Que não dava conta de fazer a charroinha Pra fazer as cabeçadinhas Ó Baixo dois Cima seis, ó Um, dois Três Três, quatro Cinco, seis Passou por cima da cesta aqui Já vai entrar por baixo Dois Já deixa ela no cantinho Já vai abrindo ela um pouquinho Ó Segurou aqui, ó Estamos na segunda passada Então é baixo dois Ó Baixo dois Baixo dois Cima seis, ó Um, dois Três, quatro Cinco, seis Passou Cima seis Baixo dois Pode acompanhar no papelzinho que vocês vão ver Que é a mesma coisa E serve pras outras também, pessoal Que vocês vão fazer aí A dupla A A Tupi Quem quiser tá fazendo elas aí Ó Aqui acabou a segunda passada Nós vamos pra terceira passada Terceira Cima um Baixo dois, ó Ó Por cima de uma Baixo dois Ó Ó Tem que ficar esperto aí Olha lá, ó Que ela passou E ela escondeu aí de baixo Aqui você passou por cima Você já Tira ela pra fora Tira ela pra fora Deixa ela pra fora Aqui, ó Agora é Por baixo de duas, né Passamos por cima De duas Por baixo de uma Agora, ó Você passou por cima De Pode acompanhar no papelzinho Nós estamos na terceira Por baixo de uma Vai deixando ela no cantinho Por cima de cinco Então vamos contar, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco E por baixo De duas Ó Um, dois, três, quatro, cinco Então deu cinco E agora por baixo de duas Ó Vai por mim, pessoal Se vocês fizerem essa técnica aí Vocês vão fazer qualquer charroa Que vocês quiserem Ó Baixo duas Deixar aqui o papel Bem direitinho Pra vocês verem certinho Então Nós estamos na terceira Passada ainda Ó Tem que abrir ela Separar aqui Porque senão Não vai dar conta De fazer, ó Vai separando elas Pra não deixar amontoar Cima um Baixo dois, ó Cima um Baixo dois Cima dois Baixo um Ó Por cima de cinco Ó Um, dois, três, quatro, cinco E por baixo de dois Já põe no cantinho Já arruma ela Pro cantinho aqui, ó Pra separar A passada Das outras Ó Já vai separando Elas aqui, ó Agora vamos pra próxima Próximo passada Próximo passada, ó Você vai acompanhando Aqui, ó Chegou aqui É nessa aqui Que a gente vai ter que entrar Ó Deixar ela aqui, ó Aberta Ó Que nós já vamos entrar Aqui, ó Vai ser agora Tamo na Quarta passada Agora Ó Nós saímos aqui, ó Em cima aqui Agora nós vamos pra Quarta passada Cima dois Ó Por cima de dois Por baixo de dois Por cima de duas Ó Por cima de duas A quarta, ó Nós vamos Por cima de duas Baixo duas Por cima de duas Baixo duas Ó Agora Baixo de duas Ó Agora Por cima de seis Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E baixo duas Ó Embaixo de duas Isso aqui Não tem como não fazer Em pessoal Ó A mesma forma Agora, ó Que essa que foi A que iniciou Você passou a outra aqui Acaba passada Que é da mesma forma Tamo na quarta passada ainda Por cima de duas Baixo duas Baixo duas Ó Estou segurando aqui Por cima de duas Por baixo de duas Por baixo de duas Ó E agora Por cima de seis Por cima de seis Uma Duas 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 Três Quatro Cinco Seis E agora Você vai pegar Por baixo de duas Acompanha no papel Pra você ver Ó pessoal Tamo na quarta passada Terminou A quarta passada Vamos pra quinta passada Ó Por isso que eu falei pra vocês Ó Não deixar ela ficar escondidinha Você afasta ela pro lado Aqui ó Ó Ela aqui A quinta passada Ó Por baixo de uma Pode olhar lá O B Ó Baixo uma Cima duas Por cima de duas Ó Você separa elas um pouquinho aqui ó Vai abrindo espaço Vai abrindo caminho Pra dar a passada Por baixo de uma Por cima de duas Baixo duas Ó Pessoal Não tem como Não fazer A charrua Agora é Pode acompanhar no papel Tamo na quinta Por cima de duas Baixo três Ó Baixo três Aqui ó Baixo três aqui ó Ó Tirar o dedo aqui ó Baixo três Por cima de quatro Uma Duas Três Quatro Ó Por cima de E vai pegar uma Ó Pegou uma Baixo uma Por cima de duas E baixo duas E baixo duas Ó Pegou aqui Vai fazer a mesma coisa Nós estamos na Quinta passada Ó Ó Ó Você vai abrindo aí ó Pra abrir espaço Pra outra passada Que ela vai ficando Bem apertada Ó Quinta passada Baixo de uma Por baixo de uma Ó Já vai puxando Cima duas Olha lá ó Aqui ó Ó Onde tá a ponta do Da Cima duas Baixo duas Cima duas Baixo duas Ó Aqui ó Vai acompanhando Ela ó Baixo uma Cima duas Baixo duas Ó Por cima de duas E baixo três Ó Uma das charruinhas Mais difíceis De fazer É essa Oriental Ó Essa é uma técnica Que o pessoal Estava perguntando Bastante aí ó Agora você vai ó Por cima de quatro Ó Uma Duas Três Quatro E baixo Uma Baixo uma Por cima duas E baixo duas Agora o pessoal Não tem desculpa Pra falar Que não fez A charruinha Cabeçada Agora Agora a última passada A última passada Pessoal Vocês vão passar Só uma vez Só Só aqui ó Só na ida Aqui ó Foi daqui pra lá Só uma passada É a sexta É a última passada Por baixo Por baixo de duas É a que mais tem passada Também ó Baixo duas Baixo duas Baixo duas Cima duas Ó Uma duas Cima duas Baixo duas E tá tudo na folhinha Ali ó Escritinha Aí ó Você vem Tá com dúvida Você vem ó Por cima de duas Baixo duas Por cima de Ó Por baixo de duas Por cima de duas Baixo duas Por cima de duas E por baixo de quatro Você vai abrindo espaço aqui ó Que é onde ela tá indo É o corredorzinho dela aí ó Ó É o corredorzinho dela Então você vai ó Agora é Baixo quatro Olha aqui ó Nós estamos aqui ó Na ponta da agulha aqui ó Baixo quatro Ó Volta ela um pouquinho Baixo quatro ó Ficou aqui ó Uma Duas Três Quatro Por cima de quatro Ó Uma Uma Duas Três Quatro Baixo duas Por cima de duas E por baixo de duas Pessoal Dessa forma aí Vocês não vão errar Ó Fizemos ela Ó Agora aqui só você vir Passar por baixo de duas Ó Tá finalizada a charruinha Agora o que que eu vou fazer Vou dar uma apertada nela Pra ela ficar bem certinha Depois eu mostro pra vocês aí Como é que ficou Ela bem apertadinha Ela bem arrumadinha Certinho Essa técnica aqui Pessoal Não tem erro Olha galera Olha como é que ela fica Depois de apertadinha Essa daqui A charru oriental Olha como é que ela fica O desenho dela Muito chique Ó pessoal Ela fica bem diferente E se vocês apertar Isso aqui Num pé de De cabrista Num pé de rédea Num pé de cabeçada Vocês vão ver a diferença O detalhe que dá Certinho Quem gostou Já dá um like Inscreve no canal Que nós vamos estar ensinando Bastante coisa Tchau 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 Tchau